e Programa Voz do Planalto com Alô meus amigos, alô minhas amigas, muito boa noite. Nós vamos a partir de agora apresentar o programa Voz do Planalto aqui pela TV Nova Nordeste. Estamos iniciando a Semana Santa, o espetáculo da Paixão de Cristo acontece em diversas cidades de Pernambuco, desde a capital ao Agreste, a Mata Norte, enfim, Limoeiro realiza o espetáculo, a cidade de Bom Jardim, Nova Jerusalém é no Agreste de Pernambuco, Paudalho e Carpina não é diferente. Todos os anos o Colégio Dom Vital. Há 14 anos o Colégio Dom Vital aqui de nossa cidade realiza com muito sucesso o espetáculo Lembranças de Cristo e o espetáculo tem um sucesso garantido exatamente porque é realizado pelos alunos do Colégio Dom Vital. São crianças, adolescentes, pré-adolescentes, não é? Então, são figuras que estudam no Colégio Dom Vital e que fazem este espetáculo que é um grande sucesso. Nós vamos acompanhar essas imagens magníficas que vão até emocionar os senhores telespectadores. O espetáculo Lembranças de Cristo tem pontos culminantes, que são, por exemplo, a Santa Ceia. O Filho do Homem vai ser glorificado. Agora, minha alma escrava amarga. Pai, glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. Quem é você? O que andas fazendo? Quem são teus seguidores? Ele é culpado, deve morrer. Este homem é inocente. Eu não vejo motivos para crucificá-lo. Se os altares, não és amigo do imperador. Amor! 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 A Via Sacra. Eu estou aqui. O enforcamento de Judas. A morte de Cristo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Ah, me abandonaste. E, como não poderia deixar de ser, a ressurreição de Cristo. É um espetáculo magnífico que chega a nos emocionar. Acompanhe essas cenas que vocês estão aí observando e sintam o profissionalismo desses jovens estudantes do Colégio Dom Vital. Bom, meus amigos, agora nós vamos conhecer mais em detalhes a cidade de Goiana, não é? Uma cidade que fica localizada na Mata Norte do estado de Pernambuco, não é? A 65 quilômetros da capital pernambucana. Goiana que está chegando o progresso e, consequentemente, este progresso que respinga para toda a Mata Norte a fábrica da Fiat, a fábrica de vidros planos, não é? E outras, a Hemobras, por exemplo, não é? Goiana está crescendo e com ela cresce a região da Mata Norte do estado. Vamos conhecer também o conjunto carmelita, as igrejas antigas de Goiana. A gastronomia do município e outros pontos atrativos da cidade, os seus artistas, os artesãos de Goiana. Tudo isso vocês acompanham comigo. Bom, meus amigos, nós estamos na cidade de Goiana, a cidade que fica distante da capital pernambucana, apenas 65 quilômetros. Está encravada na Mata Norte do estado de Pernambuco. Tem uma população de aproximadamente 80 mil habitantes. E no próximo mês de maio, exatamente no dia 5, Goiana completa 442 anos de emancipação política. Vamos conhecer a sua história, as suas igrejas. Vamos conhecer a terra dos caboclinhos. Cali. Caliente. 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 Bom, meus amigos, continuando a nossa visita à cidade de Goiânia, nós viemos aqui ao conjunto Carmelita. Goiânia, meus amigos, tem cerca de 25 igrejas, 9 tombadas pelo Patrimônio Artístico Nacional, pelo Instituto Patrimônio Artístico Nacional. E de forma que viemos conhecer um dos mais antigos complexos religiosos aqui do município de Goiânia, eu diria do estado de Pernambuco, que é exatamente o conjunto Carmelita. Eu estou aqui ao lado do Frei Superior, o Frei Leandro, ele fala exatamente da importância para a história de Goiânia e para a história de Pernambuco, esse complexo religioso que é o conjunto Carmelita. Bom dia, Frei. Bom dia, estamos com certeza diante de uma construção dos meados do século XVII, uma construção portuguesa, mas também contou com a contribuição do povo indígena aqui desta cidade. E hoje consta do Convento Santo Alberto, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Igreja Santa Tereza e o Cruzeiro ali, um dos maiores monumentos da América Latina. Hoje a nossa função aqui enquanto ordem religiosa, a contribuição que podemos oferecer à Igreja, ao povo de Deus, é justamente ser um ambiente de recolhimento, de oração, de encontro, mas também de palestra, de estudo, do encontro com a Palavra de Deus por meio das missas que nós oferecemos, dos encontros com jovens, com crianças, palestras com os pais. E ainda aqui nós estamos formando os futuros frades. Há uma etapa de formação neste convento, sete jovens postulantes, iniciando esse processo vocacional de descoberta para futuramente assumirem os encargos como padres, como frades, aqui no estado de Pernambuco. Pois é, o Frei Leandro, inclusive, estava me dizendo aqui e já falou para os senhores da importância desse complexo religioso, não só para a história de Goiânia, mas para a história do estado de Pernambuco. O nosso eterno arcebispo de Olinda, Recife, o Dom José Cardoso Sobrinho, veio, após a sua aposentadoria, fixar residência aqui no conjunto carmelita, não é isso mesmo? Isso. Aí o porquê dessa escolha? Ele faz parte da Ordem Carmelita, é um confrade, e após a sua aposentadoria, ele decidiu aqui residir porque justamente no século passado, meados do ano 50, 51, Dom José iniciou aqui, aos seus 11 anos, a sua caminhada vocacional. Todo o seu processo formativo, de formação inicial, ele deu aqui no Convento do Carmo de Goiânia, nos anos 50 e 51. E após a sua aposentadoria, desejou retomar este convento para aqui terminar os seus dias de vida, sempre fazendo memória daquele passado, da sua convivência, na sua convivência primaveril da vida religiosa. Muito bem, nós agradecemos a participação do Frei Leandro, que é o Frei Superior aqui do Conjunto Carmelita, aqui de Goiânia, e nós vamos continuar mostrando esta cidade histórica para todos os senhores telespectadores do programa Voz do Planalto, aqui da TV Nova Nordeste. Boa noite. E aqui na cidade de Goiânia, uma parada obrigatória é exatamente visitar o pintor Zé do Carmo, o José do Carmo Souza, essa figura de 79 anos de idade, que todos os goianenses, Pernambuco conhece, respeita e o admira. Zé do Carmo, tudo bem com você? Tudo bem. Olha, e você fez aí, você, entre as suas artes, você fez um trabalho que deu uma certa polêmica, que foi exatamente o anjo cangaceiro. O anjo, é, que eu fiz para dar o papa. Eu fiz para dar o papa e a igreja não aceitou. A igreja não aceitou. Dom Helder, eu vivo naquela época, disse que cangaceiro não podia ser anjo. Ah, Dom Helder foi quem deu a nota zero. Foi, deu a nota zero. Mas eu disse, Dom Helder, eu posso dizer que cangaceiro é anjo. Mas o senhor não pode dizer. Ele disse, Eduardo, que história é essa? Mas por que você disse que cangaceiro é anjo? Eu disse, Dom Helder, eu disse que cangaceiro é anjo porque eu sou um artista, o artista é livre. Agora o senhor é religioso, não pode dizer que cangaceiro é anjo. Quer dizer, aí... Ele não aceitou. Eu... Trouxe de volta. Eu tive que trazer de volta a estátua para ficar aqui no meu ateliê. E vejo em toda a parte para conhecer o anjo do papa, o original. Dom Helder, na época, deu zero a estátua por conta do anjo cangaceiro. Morreu, ele morreu, o papa também morreu e eu estou vivo aqui. E o anjo cangaceiro está aí exposto. Isso foi para todo mundo ver. É, uma outra imagem que não deu tanta polêmica quanto a do anjo cangaceiro, que é exatamente o vovô natalino. Chefe de cerimônia do patriarca, que foi patriarca do Nordeste. Foi inaugurado pelo mestre Gilberto Freire, no dia 25 de dezembro de 1982. Ele, como sociólogo e antropólogo, veio, inaugurou uma pequena peça de teatro que eu fiz. E hoje, continua aqui o vovô natalino sendo visitado por todo mundo. Pois é, e o Zé do Carmo recebe aqui visita de autoridades. É, de todo mundo. Inglês, francês, alemão, tenho vindo aqui para conhecer o vovô natalino e o cangaceiro transformado em anjo. E minha estrela, estrela, o tema é somente anjo. Anjos tocando, zabumba, cuirco, anjos nordestinos. É, ele é especialista, ele é especialista em produzir anjos. Aliás, nós vamos ver você exatamente produzindo, não é, uma tela sua, pintando, pintando uma tela sua. Vamos ver agora, vamos ver. E o detalhe, gente, que o Zé do Carmo, com a sua habilidade, ele pinta com os dedos. Observe isso, não é? Ele está aí fazendo essa pintura de duas figuras. Beato. Beato, não é? Beato do Alto Sertão. Do Alto Sertão. Veja, observem, senhores, que ele não utiliza pincel. Ele não utiliza pincel. Ele está aí com os dedos, fazendo, não é? Os detalhes. Os detalhes. Muito bem. Olha, e o Zé do Carmo, meus amigos, ele é patrimônio vivo da cultura pernambucana, não é? Isso é muito importante para todos nós que o conhecemos, não é? Ele, na verdade, está aí na história de Pernambuco, na história da nossa cultura. Também, Pernambuco, para todo o povo. Muito bem. E ele participa de todos os eventos, não é? Ele participa. Feiras, os movimentos culturais. Exposição. Exposição. Estou aqui no exterior. Na Alemanha, na turista. É uma história que orgulha o povo de Goiânia. Olha, Zé. Pernambuco. De Pernambuco. É de Goiânia. Porque você é goianense. Meu título, meu, meu, meu. O título é nosso. Quer dizer, eu tenho dito que esse título pertence à Goiânia, a todo o povo de Pernambuco. Aí ele me dizia que... Não é particular, meu mesmo. Claro, é. É do povo pernambucano. Olha, o José do Carmo começou aos 7 anos de idade. Aprendeu com sua mamãe, não foi, Zé? Minha mãe, Joana Isabel. Joana Isabel. Artista e artesão. Olha, fazem 72 anos. Ele tem 79, não é? Ele começou aos 7 anos de idade. 7 anos de idade. Com a minha mãe. Minha mãe era um grande artesã. E pintava tinta óleo também. A tinta d'água. Ela chegou aos populares, ela pintava. Então, a minha maneira de pintar, eu aprendi com a minha mãe, Joana Isabel do Assunção. Mas, olha, nós queremos parabenizá-lo. Continue assim com essa saúde que Deus lhe deu, com esse dom artístico que você tem. Os nossos parabéns, não é? Muita paz, muita saúde. Bom, meus amigos, nós vamos aqui ao lado do Zé do Carmo. Nós vamos ao intervalo comercial, não é? E daqui a pouquinho voltaremos com o programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. Vem, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Bom, meus amigos, nós viemos também conhecer a gastronomia da cidade de Goiânia. Aqui, muitos restaurantes, a gente sabe da qualidade desta gastronomia. É evidente que não poderíamos deixar de conhecer e de visitar o Buraco da Gia. Mais do que isso, visitar o embaixador de Goiânia, que é o nosso Luiz Moraes. Luiz, tudo bem? Tudo bem. Olha, é um prazer enorme ver aqui o Buraco da Gia, esse famoso restaurante que Pernambuco, eu diria que o Brasil conhece, não é verdade? Do Brasil e do mundo. E do mundo? É. E o do mundo. Mas vem cá, como é que se deu esse nome Buraco da Gia? Rapaz, as coisas, foi até uma coincidência. Eu comprei, eu morei no Rio de Janeiro, um bocado de tempo, fui camelô, chofé de prato, arredou de rua, e um dia vim ser testemunha do casamento de um irmão meu nessa cidade. E me apaixonei pela irmã da noiva. Pela irmã da noiva do meu irmão. A irmã da noiva do seu irmão. É, e vim, me casei, comprei uma barraca nesse local, lá atrás tem um casso e morava uma Gia. Morava uma Gia? É. Tanto que Gia é com J, mas aqui o Buraco é meu é com G, ninguém pode mandar no Buraco dos outros não. Você que manda, então a Gia aqui é com G? É com G. O certo é com J, mas o Buraco é meu, mandar no Buraco dos outros, não é verdade? É verdade. Aí fiquei por aqui, trabalhando todo dia e servindo os clientes, e levando meu papo de camelô ainda do Rio de Janeiro, não é? E tô aqui até hoje. Até hoje. Agora nós observamos aqui muitas fotografias, né, no ambiente aqui, no seu restaurante, fotografias com personalidades que já se foram, nomes inesquecíveis. Essa semana mesmo foi um, Chico Aniso, né? Chico Aniso, e também tá aqui. Tá ali. É verdade. O gênio, Chico Aniso é um gênio, não é? Além disso, nós temos aqui outros nomes, Chacrinha, não é? Enfim. Brizola, na área política, Brizola, Marco Maceão, Jabas das Conceitas. Cordeiro de Faria, tudo que vieram por aqui. Barbosa Lima, Sobrinho. É, pois é, todos eles visitaram. Passaram por aqui. Passaram por aqui. E aqui, eu guardo isso como relíquio, que esse nome desse povo preparado, educado, honesto, essa honestidade a gente tem pouco hoje. É verdade. E a gente tem que preservar essa personalidade, esses valores desse povo. Agora, Luiz Moraes, qual o prato preferido ou o prato que é oferecido aqui pelo Buraco da Chico? É, tem agora, tem um prato novo chamado caldeirada. 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 Tem caldeirada e cadeirada. Quando o cavalo não quer pagar, leva uma cadeirada. Quando não quer pagar, leva uma cadeirada. Ele com uma caldeirada e pode levar uma cadeirada, né? Que bom, Luiz. Esse Luiz é engraçado. Inclusive, ele é poeta também, gente. É escritor, é poeta, não é verdade? É, vinha este buraco, que há muito tempo eu desejo, nunca vi num só buraco que é ver tanto caranguejo. É verdade. E tem uma história do caranguejo que ele bota a bebida na boca dos clientes. Bota, bota, bota. Aliás, eu quero experimentar isso. Eu vou trazer ele. Vamos fazer isso. São quatro coisas no mundo que eu não aconselho a ninguém. Nadar no rio, cheio, correr na pente do trem, amar, sincera, amar de esperar para quem não vem. É cruel demais. É o poeta. Quer ver o caranguejo agora? Eu vou pegar ele. É, vamos pegar o caranguejo. É o poeta Luiz Moraes, que agora vai mostrar a gente o caranguejo aqui, servindo bebidas aqui. Vamos nessa. Vamos lá. Pois é, e o caranguejo obedece. O Luiz diz parado e ele para mesmo. É o caso dele botar uma bebida na boca dos clientes, não é? É isso que você faz também. O caranguejo obedece. O caranguejo obedece. O caranguejo obedece. Vamos tomar aqui uma Coca-Cola. Já pega. Pega. Quem vai pegar ele? Aqui vai pegar ele. O senhor cá vai para a panela, viu? Pega. Sabe por que está muito fino? Segura aqui. Foda aqui a bebidinha. Olha, ele está servindo aí a Coca-Cola. Está bom. Opa. Isso veio para a minha boca? Vou abrir a boca um pouquinho. Pronto. Eu ia botar para ela, mas não chamou de chegada homem não. Vamos oferecer aqui. Vamos servir aqui. Está bom, rapaz. Olha aí, gente. Ele mostrando aí o caranguejo, o famoso caranguejo. Pensa que ele não está vivo. Vamos soltar. Ele não. Solta. E ele obedece. Olha ele aí, Luiz. Solta a bananeira. Vem cá. Vem cá. Deixa de pressa. Parado. Estou parando um pouco, ando um pouco. Parado novamente. Só achei... Esse caranguejo aqui é uma das atrações do Buraco da Gia aqui na cidade de Goiana. Pronto, Luiz Moraes. Registramos tudo isso. Esse caranguejo, esse caranguejo realmente é interessante, não é? É um sucesso. É um sucesso aqui no Buraco da Gia de Goiana. É um sucesso. Um sucesso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto